E aí, boasferas! Tudo bem? Hoje eu trago pra vocês aqui mais um assunto aí que vai ajudar você a se dar bem na prova do ETE. Eu sou o professor Marco Storri, do canal Matemática de Jesus MT, e estou aqui pra ajudar você a se dar bem na prova do ETE. Então siga o vídeo até o final, que terá muitas dicas aí pra vocês. O assunto é polinômio. É um assunto novo que o ETE colocou esse ano, que vai cair na prova aí pra vocês. Então segue o vídeo. Vamos lá. Primeira coisa na parte do polinômio, é preciso conhecer o grau, tá? Se ele falar pra vocês lá qual o grau do polinômio, gravem isso aqui. Eu vou colocar aqui a questão. F de X, ou melhor, P de X, que é polinômio, não é P. F é a função. É igual a menos 5X à quarta, mais 3X à quinta, menos X à terceira, mais 2. Você fala assim, meu Deus, que número é tão grande, certo? Mas não tem bicho de cabeça aqui não, tá? Não tem bronca aqui não. O grau do polinômio, pegar outra cor aqui, o grau do polinômio é aquele que está no expoente. Então o maior que tiver é o chamado expoente. Então o maior expoente é considerado como grau. Então nesse caso, se você observar aqui, o primeiro aqui, ele tem o expoente 4. O outro tem o expoente 5 e o outro tem o expoente 3. E aqui não tem nada, é como se tivesse X elevado a 0, tá? Então quem é o maior aqui? O 5. Então eu posso dizer que ele é do quinto grau, esse polinômio. Só isso, tá? Pega aí a questão, que no caso, o expoente que você tem, e pega o maior grau da questão. Eu vou colocar mais um aqui pra vocês. Então, o P de X é outra função, é outro polinômio, vezes X à quinta, menos 6X à quarta, menos 2X à terceira, mais 5. E agora, professor, o que eu tenho que fazer? Você vai observar o seguinte aqui, ó. Essa questão é a caixa equilibrante, tem que ter cuidado. Quando a questão começar com 0, colado com X, está dizendo que é 0 vezes X, 0 vezes X é 0. Morreu a potenciação, isso aqui, ó. Morreu. Então sobrou 6X à quarta, menos 2X à terceira, mais 5. E agora, quem é o maior expoente aqui é o 4, porque o outro é 3, ó. Então eu posso dizer que ela é do quarto grau, certo? A ordem não é porque está no primeiro que ele é o maior não, tá? Ou que está no segundo que ele é o maior também não, tá? Ele pode ter em qualquer posição aqui. Qualquer posição que ele tiver aqui, ele pode estar. Então você vai observar o expoente dele para dizer qual é o grau dele na questão. Beleza? Se você já está gostando aí, deixa o likezinho aí que vai ajudar vocês bastante aí nessa prova, as minhas dicas, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui para ir para o próximo tema. O próximo tema agora é identificar o polinômio. Vou colocar aqui, ó. P de X, que é o polinômio, 4X à quarta, menos 3X à terceira, menos X ao quadrado, menos 5X mais 2. Tem um polinômio aqui bem grande. Começando por o 4. Pela lógica, o grau aqui é 4, né? Mas eu não quero o grau aqui. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero o coeficiente, que eu preciso conhecer, tá? Tem que saber isso aqui, tá? Termo do polinômio, termo do polinômio. Também eu tenho termo independente, certo? E variável. Então, tudo isso aqui, eu tenho que ter no polinômio. Então, eu tenho que conhecer cada um. O que eu vou ter que fazer agora? O coeficiente dele sempre é o valor sem a letra, que é o que está colado com a letra. O 4. Quem é o próximo? Menos 3, acompanhado com o X ao quadrado, X à terceira. Então, menos 3. O outro, ó. Quando não tem nada aqui na frente, eu tenho um 1. Então, é como se fosse menos 1. O outro vai ser o próprio, menos 5, certo? Menos 5. E o último vai finalizar o 2, certo? O coeficiente é sempre a numeração que está na frente da letra X. Se não tiver X aqui, é ele próprio a resposta. Então, o coeficiente são os números. E agora, pessoal, e o termo geral, o termo do polinômio? O termo do polinômio são o seguinte. O termo dele, na questão, é exatamente isso aqui. O termo total. O primeiro termo. Aqui eu tenho o segundo termo. E assim por diante. Então, os termos são 4X à quarta, menos 3X à terceira, menos 1X ao quadrado, ou só X ao quadrado, menos 5X. E o 2. Isso aqui são os termos de todo o polinômio. Todos os termos dele, separados de 1 a 1, certo? São os termos. E quem é o termo independente? O termo independente é aquele termo que não depende de ninguém. É o termo que não tem letra colado nele. Aqui eu tenho o X à quarta, aqui eu tenho o X à terceira, X à segunda, X à primeira, e não tenho o X aqui. Como eu não tenho o X na questão, isso aqui é o termo independente. É o número 2. Ele tem que ter X para não ser independente, para ser independente. E quando ele fala assim, independente, ele não depende de nada. Então, é aquele que não tem X, certo? Variável. Variável, ela é relativa aqui também. Aqui, tá? O que acontece? Aqui é X, tudo X. Mas pode acontecer de ser A, pode acontecer de ser B, pode acontecer de ser Y. Então, a variável é isso. Nesse caso, o que é a variável aqui é quem? É X, certo? Então, isso aí é conhecer a parte de polinômio. Então, viu aqui os coeficientes, são os números sem letras. O termo do polinômio, são todos eles completos, certo? São o termo do polinômio. E o termo do independente, é aquele termo que não leva a letra, é ele sozinho, só o número. E o variável, a variável é quem? É o X, certo? Se você está gostando, se inscreve no canal aí, tá? Para ser notificado de novos vídeos, que serão lançados para vocês, que vai ajudar você, se está bem na prova do ETE. Vamos lá para mais um exemplo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é muito bom aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Mais um assunto. É no caso, quando eu vou pegar aqui a questão, eu vou ver aqui, que eu anotei para vocês, valor numérico, valor numérico do polinômio, certo? Aí, o que acontece? Se eu pegar o polinômio assim, polinômio de X, é igual a 4X à terceira, menos 2X à segunda, mais 3X, menos 20. Aí, eu vou colocar assim, para X igual a 2. Então, se eu pegar uma questão de polinômio, como é que eu sei que é polinômio? Ela começa por P, e tem acompanhado um X aqui também, dentro do parênteses. Você vai pegar aqui, o X vale 2, você vai substituir só, certo? Então, eu vou fazer isso. O P, o X vale 2, ele falou para mim. Vou substituir. 4 vezes, o X é quem? 2 à terceira, menos 2 vezes, quem é o X agora? 2 à segunda. Só substituir o X por 2, mais 3 vezes 2, menos 20. P de 2, é igual a quem? Primeiro, repeto 4 vezes, e trabalha a potenciação primeiro. 2 à terceira, é 2 vezes 2 vezes 2, é como se estivesse trabalhando. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui, 8. Repeto menos 2 vezes. 2 à segunda, é 4, que é 2 vezes 2, mais 4 vezes 3, 3 vezes 2, vai dar 6, menos 20. Aí, P de 2, que é o polinômio de 2, vai ficar 4 vezes 8, 32. 2 vezes 4, vai dar 8, mais 6, menos 20. E agora, resolve a questão para finalizar. Aí, agora, toda vez que eu pegar uma questão assim, trabalha assim, pega os positivos, soma, 32 com 6, vai dar 38. Agora, eu vou pegar o negativo, vou somar também. Menos 20 com menos 8, dá menos 28. Subtraindo aqui, eu posso falar que o P de 2, é a mesma coisa que 38 menos 28, é igual a 10. E aqui, acabou a minha questão. Aonde foi x, eu coloquei o 2, e encontrei minha solução como resposta. Tá? Pausa bem direitinho aí, usa essas regras aí, passo a passo, vocês não errarem, coloquem em prática tudo isso aqui, e vai dar tudo certo para vocês. Depois, eu vou fazer um vídeo 2, continuando o assunto de polinômio para vocês, com subtração e soma e multiplicação de polinômio para vocês. Tá? Isso aqui vai ser chamado de vídeo 1 para vocês aí, eu vou ter o vídeo 2, continuação de polinômio. Se você gostou, deixa o like, se você quer ter mais vídeos como esses aqui, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês aqui. Aqui em cima, na descrição, vai ter vídeos para vocês também, com muitos assuntos da prova do EPE, e aqui na frente, também vai ter 2 vídeos bons aí, que vocês podem seguir aí, que você vai ter bastante sucesso na prova de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.